Motivação inabalável. Como é que você consegue manter uma motivação inabalável? Ou seja, uma motivação que nunca esmorece, que nunca diminui, não importa quantas cacetadas você leve da vida. Pois é, essa é a dica de hoje. Oi, é o Fabio Marques. Tá lembrado? Faz tempo que você não viu um vídeo meu, né? Vamos lá. Como é que eu garanto que a minha motivação vai ser inabalável? A primeira coisa que você tem que se perguntar com uma certa frequência todos os dias é o seguinte. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Você decidiu fazer alguma coisa por alguma boa razão, né? Pode ter sido um projeto, uma empresa, alguma coisa que você quer muito fazer, um curso que você quer concluir, um certificado, aprender um idioma, aprender a tocar um instrumento, seja o que for. Por que que você decidiu fazer isso? Lembra disso todos os dias. Qual foi o primeiro motivo, a primeira razão que te estimulou a fazer isso? Então, essa é a primeira peça, o primeiro ingrediente para você construir uma motivação inabalável. Lembrar todo santo dia qual foi o motivo ou a motivação principal que fez você ter o desejo de fazer tal coisa. Segundo ingrediente, você deve pensar toda vez que a vida te der uma cacetada, toda vez que der algo errado e vai dar errado muitas vezes. Impressionante como as coisas nunca acontecem como você planejou. As coisas nunca acontecem do jeito que a gente imaginou. Sempre tem alguma coisa que podia dar errado e dá errado, certo? Pois é. Então, além de você lembrar constantemente qual foi a principal motivação que fez você desejar fazer o que está fazendo ou tentando fazer, é você se perguntar assim, quando você tiver vontade de desistir, você vai ter vontade, se é que já não teve, vai ter vontade de desistir várias vezes, você tem que se perguntar, como eu me sentiria se eu desistisse? Como eu me sentiria se eu desistisse e pior, se eu visse outras pessoas conseguindo fazer o que eu estava tentando fazer e desistir? Como eu me sentiria de ver talvez outras pessoas menos preparadas do que eu, menos capacitadas mais do que eu, conseguindo fazer uma coisa que eu desisti, que eu resolvi não continuar tentando. E eu sempre ficava com aquela dúvida, meu Deus, se eu continuar se tentando um pouquinho mais, talvez eu conseguisse. Então, dois ingredientes fundamentais hoje para você construir uma motivação inabalável. Primeiro, lembre dos motivos que te levaram a desejar fazer alguma coisa. Lembre desse motivo todo dia. E segundo, toda vez que você estiver pensando em desistir, pare e pensa. Como você se sentiria se você desistisse disso agora? Como que você se sentiria, como que você se sentiria se percebesse que outras pessoas conseguiram fazer o que você estava tentando fazer e você só não conseguiu porque provavelmente você desistiu? E aí você persiste, continua, continua tentando, continua aprendendo, continua se esforçando. Se é realmente algo importante para você, não desista. Se é realmente algo que te faria feliz, não desista, persista. Se é algo que te daria orgulho e satisfação pessoal por ter conseguido, continue tentando. Você só tem uma coisa que justifica você desistir. Se você realmente perceber que não faz mais sentido nenhum para você o que você está tentando. você perceber que não é mais tão importante assim. Que você viveria tranquilamente sem ter feito isso. Que aliás, o fato de estar tentando fazer isso daí, está até te causando infelicidade. Está te afastando dos amigos, da família. Está fazendo você perder muito mais do que ganhar. Aí sim, vale a pena você refletir. Se esse sonho que você um dia teve ainda é relevante para você, se ainda vale a pena. Mas, se ainda vale a pena, se ainda é relevante, se ainda a imagem, a ideia de conseguir isso te faz feliz, não desista. Vá em frente, lute, persista. Vá aprendendo, vá ajustando, vai tentando. Que uma hora, você consegue. E olha, o pior cenário. Mesmo se você chegar num ponto onde você tentou por muito tempo e não conseguiu, mas era o que valia muito a pena para você, o fato de você ter tentado por tanto tempo, vai construir um espírito forte, capaz de construir novos sonhos. Acredite em você, entre em ação e vá em frente com uma motivação inabalável. Aqui foi Fábio Marques desejando a você saúde e sucesso sempre. Até a próxima.